Vamos trabalhar, vamos continuar, se tem que pegar no Guatambu, faça isso com alegria, agradeça a Deus. Tô trabalhando no sábado e no domingo, vamos trabalhar, vamos agarrar firme, né, é disso que o nosso país precisa. Mas aí, pintou na cidade de Sorocaba o seguinte, né, a constatação de que muitos profissionais da área de saúde estavam fazendo o corpo mole, ah é, tem que atender um lá, daqui a pouco, sofrimento, né, a dor, não, espera mais um pouco, hora, duas, três, quatro, essa denúncia foi levada à Prefeitura, foi levada a Conselho Regional de Medicina e a administração na cidade de Sorocaba resolveu trocar, né, aquela empresa responsável pelo gerenciamento de unidades pré-hospitalares. Tá, resolveu, mas e esses profissionais que prejudicaram a vida de tantas pessoas, fica por isso mesmo? No relatório da Secretaria Municipal da Saúde, feita no mês de janeiro, ficou registrado. Em um mesmo plantão, enquanto um médico chegou a atender 40 pacientes, o outro atendeu apenas um. O documento chegou à Prefeitura e à Câmara Municipal da cidade. As denúncias aconteceram em dezembro e vieram de profissionais e pacientes de duas unidades hospitalares, a da Zona Norte e a da Zona Oeste de Sorocaba. A desproporção de atendimentos que é feita por esses médicos que aqui estão, né, não é crível que um médico atenda num plantão 40 pacientes e outro apenas um, né. Os profissionais são suspeitos de realizar poucos atendimentos de forma proposital, o que contribui para o acúmulo de fichas de pacientes. Existia uma escala de médicos e esses médicos não estavam atendendo como deveriam, né, como uma forma de protesto até por conta dessa gestão compartilhada, dessa troca de gestão que nós estávamos buscando, uma maior eficiência. Ao invés de todos trabalharem de forma concomitante, apenas um trabalhava e os demais ficavam no conforto médico. O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo abriu uma sindicância para apurar as denúncias. A investigação corre em sigilo. Caso fique comprovado que os 14 médicos envolvidos deixavam de atender pacientes de maneira proposital, eles podem ser impedidos de exercer a função em hospitais públicos. Cada médico vai ter a oportunidade de tentar explicar, né, o porquê que não tem um atendimento mínimo recomendável pelo período de trabalho que ele tem e essa desproporção de atendimentos. E depois a corrigidoria chega à sua conclusão final com as recomendações, até mesmo para o Ministério Público, para a eventual ação de improbidade e decisões relativas à dosimetria dessa pena, que pode ser de uma advertência, né, até uma exoneração a bem dos serviços públicos. Depois que o caso veio à tona, a administração das unidades mudou. Desde o dia 5 de fevereiro é feita de maneira compartilhada pelo Instituto Diretrizes e Banco de Olhos de Sorocaba, que pelo convênio são responsáveis por garantir o preenchimento total do quadro de funcionários. Os médicos suspeitos foram transferidos para outros hospitais da região. Eu nunca estive aqui a primeira vez, depois da mudança, mas pela quantidade de gente que você vê, já vê que melhorou bastante, né. Antes o senhor encontrava fila, hoje está mais rápido? Ah, hoje bastante, bastante rápido. Em nota, a Prefeitura de Sorocaba assumiu ter dificuldades em lidar com a questão e informou que pediu um relatório de produtividade dos últimos seis meses de todos os médicos que atuavam nos plantões. A partir daí, poderá definir se haverá ou não alguma punição. O atendimento médico não é igual pastelaria, sortam de queijo, um de p... não. A gente sabe que o médico precisa ouvir o paciente, examinar, tocar, precisa ser bastante criterioso. Às vezes demora. E depois de atender um, já tem que chamar o outro para o gabinete. Não, ele pode levantar, ir ao banheiro, tomar uma água. Há uma média de atendimentos por dia. Isso tudo vai ser apontado nesse estudo. Os médicos terão o direito de se explicar. Pode apontar também um médico desse que está sendo acusado a falta de materiais para o serviço dele ser executado. Eu vou atender como? Se não tem luva, se eu estava sem os insumos mínimos, para que eu pudesse garantir qualidade no meu serviço. Isso pode ser também destacado nessa investigação. Nosso jornalismo vai acompanhar. E apesar dos problemas estarem sendo investigados, de forma retroativa, a Secretaria de Saúde disse que não se repetirão a partir de agora. As unidades pré-hospitalares estão sendo administradas numa gestão compartilhada. Instituto de Diretrizes e o Banco de Olhos de Sorocaba. Tem um convênio aí que é responsável para garantir o preenchimento total do quadro de profissionais médicos durante os plantões.